Saudações, bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Tô chegando hoje pra gente falar sobre Jean-Pierre. Torcedor do Grêmio, você precisa aproveitar. Você precisa curtir o momento que Jean-Pierre veste a camisa do clube. Uma pena que não dá pra ir no estádio pelo momento em que vivemos, você sabe. Mas dá pra assistir na televisão, dá pra ver. E sempre que você puder assistir, sempre que você puder ver, veja. Assista Jean-Pierre porque ele é um jogador diferenciado. O Jean-Pierre faz as coisas parecerem simples. Ele dá um corte em dois marcadores com uma elegância, com uma classe, com uma finesse. Que faz esse corte parecer a coisa mais simples do futebol. E não é. É dificílimo. Ele dá um lançamento, um passe em profundidade, aquela bola que vai queimando a grama. Pifando os companheiros na cara do gol de 5 em 5, de 10 em 10 minutos. É fantástico que joga o Jean-Pierre. Ele é uma peça fundamental nessa melhora, nessa evolução, nessa mudança de patamar do Grêmio nos últimos jogos. O Grêmio não perde a 14 partidas. Dessas 14 partidas, Jean-Pierre participou de 10, 7 delas como titular. Especialmente as últimas, que foram as mais convincentes. Nos últimos 6 jogos, pra se ter uma ideia, o Jean-Pierre tem 4 gols, 1 assistência. E participou de diversos outros lances de gol. O Jean-Pierre, além de finalizar bem, além de ter um poder de assistência muito grande, ele é estupendo. Ele é excepcional no que nós chamamos de penúltimo passe. É a pré-assistência. O que é que ele faz? Eu vou dar exemplo. O que é que ele faz? Ele pega a bola ao redor da área, em geral, de frente pro gol, e dá aquele passe, como eu falei há pouco, que a bola vai queimando a grama, e que ela vai exatamente entre o lateral e o zagueiro. Ela passa por aqui, ó. Exatamente onde chega o ponto esquerda, ou o lateral, ou o atacante na diagonal, pra que esse jogador dê o passe e o Grêmio faça o gol praticamente dentro da goleira. Aconteceu com o Maicon ontem, aconteceu com o Ferreira, num lance que ele perdeu um gol na cara do goleiro, ele pifou o Tchurin, ele pifa todo mundo. O Jean-Pierre é o carteador. O Jean-Pierre distribui as cartas do jogo do Grêmio. E são belas cartas. São cartas que pifam os colegas na cara do gol sistematicamente. O Jean-Pierre é o sujeito que faz o futebol parecer fácil. Ele muda o Grêmio de patamar. A combinação dele com o PP, por exemplo, são os dois melhores do time, o PP mais agressivo, mais incisivo, o Jean-Pierre mais cerebral, mais cadenciado, é um complemento que eu não sei se outro clube no Brasil tem. O Flamengo, claro, pelo grupo que tem, mas vive uma instabilidade. O Grêmio, que enfim chegou ao seu bom momento, muito deve esse bom momento a esses jogadores. O PP já se sabia. O Jean-Pierre também já se sabia. Mas tinha ali uma bronca do Renato com ele, tinha uma série de lesões que o atormentavam, e agora que o Jean-Pierre está recebendo a sequência, o Tostão escreveu uma coluna lá em Belo Horizonte pedindo Jean-Pierre ir para titular da seleção brasileira. Eu não sei se é para tanto agora. Num futuro, pode ser que seja assim. Porque ele tem todos os elementos que um grande meia precisa. Ele é cerebral, cerebral, ele articula as jogadas, ele pensa, ele tem bom passe, ele finaliza bem, ele tem visão de jogo, ele é extremamente inteligente, ele é diferenciado. Torcedor do Grêmio, assista aos jogos do Jean-Pierre. Curta esse momento. Aproveite enquanto o Jean-Pierre veste a camisa do Grêmio, porque esse jogador é absolutamente acima da média. É de outra turma. Ele joga e faz o time jogar. Observe que quando o Jean-Pierre está bem, o Grêmio inteiro está bem, porque ele potencializa os outros. Se ele vai ser craque um dia, não sei. Mas ele tem elementos para ser. Aproveite. Estamos observando aqui no Grêmio o surgimento de um excepcional jogador de futebol. Então vamos sentar, vamos curtir e vamos aplaudir o surgimento, a lapidação, desse jogador chamado Jean-Pierre. Tá certo? Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e cheguem até o nosso conteúdo. Valeu!